Música Pois seu tempo em que a rede tem Sinto um aguento tão grande em meu coração Pensei em ter meus dois pés no chão E nesse doido que eu sei era tudo mentira Pensei em ter meus dois pés no chão Nossa falsidade e omissão Transformam nossa honestidade em desilusão Hoje não sei mais em que acreditar Pensei em ter meus dois pés no chão Música Que passei nessas mentiras Vem a me encarar Outra vez 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 Se inscreva no canal Hoje não sei mais em que acreditar Hoje na tua igreja não se refutar Com ninguém Com ninguém Com ninguém Com ninguém Com ninguém Quero que fique tudo bem Espero que tenham sorte Pra encontrar Lucidez 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 Tchau, tchau.